O técnico riverino Vicka está empenhado em mudanças na formação da equipe riverina e, consequentemente, buscando melhorar também o rendimento da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro, o que não é tarefa fácil. O River fez seis jogos na Série C do Brasileiro e dois com o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Oito jogos sem nenhuma vitória. A defesa riverina sofreu doze gols, o ataque só marcou seis. Então, a produção do time é ruim, negavelmente é ruim. O ataque não funciona bem, seis gols em oito jogos. Jogadores que chegaram aí, como o Almir, também o Soares, o Alagoano, não renderam nada até agora, mais o Fabinho e o Eduardo, nem um gol dessa turma toda. Ninguém fez um gol sequer. Os seis gols foram três de Vanderlei, um de pênalti, aliás, um de pênalti, e Xuxa e também o Almir, o jogador Edu, fez um gol e mais um do Tote, do Tote, do sistema defensivo. Então, Vica tem muito trabalho pela frente para melhorar o futebol desse time. O que houve? Que aquele futebol compacto, bem jogado, marcando bem, uma defesa fortíssima, um meio campo que ajudava defensivamente e atacava também. Não funciona mais, não tem funcionado. E a linha de frente, o próprio resultado de seis gols em oito jogos, mostra bem a fraqueza do setor ofensivo do Tricolor. Então, Vica tem muito trabalho aí. Vamos ver o que ele vai conseguir para a partida de sábado ou à noite em Natal com o ABC.